E é isso aí meus amigos do canal Games Imperdíveis, vem que vem que o youtuber Tael, fazendeiro Tael, para mais um vídeo voltado à comunidade do Cureta Feliz. Lembrando que eu tenho um grupo do Cureta Feliz lá no Facebook, a gente está postando as novidades sobre esse jogo, sempre que a gente tem uma dica nova. E hoje eu quero trazer aqui uma dica especial para quem quiser jogar o Cureta Feliz no celular, no Android no caso. A gente vai começar e fazer o nosso próprio tutorial, porque tem pessoas que estão com dúvidas, mesmo vendo um vídeo bem explicado no canal do meu amigo PC, o TI e Master Games, que é o canal dele, cujo link eu vou estar na descrição, eu vou estar deixando na descrição para vocês conferirem. É o TI Master BR, ele está sempre mudando o nome do canal dele. O Cureta Feliz do Orkut, é um jogo offline, não é o Cureta Feliz lá do Orkut, que eles prometeram mundos e fundos, e até agora nada, é uma versão offline. Então, o que vocês vão precisar para poder esse jogo funcionar? Vocês vão precisar primeiro instalar um aplicativo de gerenciador de arquivos. Um gerenciador de arquivos aí, qualquer um serve, pode ser o RAR, tá? Tem o RAR, tem o X... tem vários gerenciadores aí, vocês podem instalar o RAR, ó. Aí vocês podem ver que tem o ZIP, tem o gerenciador de arquivos, tem vários ali, ó. O que eu estou usando é o ZArchiver. Esse daqui é o que eu estou usando atualmente, ele é bom, ele é bem interessante. Qualquer um que vocês instalarem vai abrir o arquivo que a gente vai baixar para instalar o jogo. É um APK, tá? Não é um jogo oficial lá da Play Store, mas é um APK. Então, vocês vão conferir aqui como é que vai funcionar... Vamos ver como é que vai funcionar a instalação desse APK. Então, o link vai estar na descrição para que vocês venham conferir. Vocês vão clicar no link encurtado, tá? Vocês vão clicar no link encurtado que o Tael deixou na descrição. Eu vou clicar aqui no link de exemplo para ensinar vocês a pular as propagandas. Vocês vão precisar pular a propaganda para ajudar o Tael aqui, né? Vocês estão vendo aqui que aparece essa tela aqui, ó. Vocês não vão clicar em nada, só vai arrastar, ó. Vá arrastando. Vocês vão esperar esses sete segundos, né? E vamos conferir aqui. Tem muitas pessoas que falam que não conseguem. E eu quero ver se é verdade, né? Porque não é possível. É só vocês aguardarem. Agora arrasta a tela e aguarda esses segundos aí. Vamos ver o que vai aparecer, ó. Vocês vão clicar em NEST, ó. NEST. Vocês vão clicar em NEST e fechar a propaganda, ó. Clica ali no X ali em cima para fechar a propaganda chata para caramba. E aí vocês vão para a segunda tela, né? São duas telas. Não clica, galera, ó. Não clique em nenhuma propaganda. Arrasta. Vai arrastando a propaganda, ó. Vai arrastando aí a tela. Não clique em nenhuma propaganda. Só fica aguardando aqui os três segundos para clicar no próximo NEST, ó. Vamos aguardando. Vocês vão estar ajudando o meu canal a se manter aqui no YouTube cada vez mais, né? Quanto mais renda, melhor para que o nosso trabalho possa progredir. Aí vocês vão clicar aqui, ó. Clica aqui, ó. Clica aqui para continuar. Vai clicar. Aí vocês vão fechar essa propaganda, tá vendo? Tá vendo aqui? Se você abrir o Prima Permitir, fecha essa aba, ó. Fecha essa aba e essa daqui é a principal. Um PR2 Link, ó. Aí vocês vão clicar em Jet Link. Tá vendo ali Jet Link? Clica nele. Vai abrir essa outra propaganda. Clica na aba ali em cima. Fecha ela. Tudo propaganda do site. Aí vocês vão entrar no Media Player, aonde vai ser o link do... Eu vou deixar o link do... Do Colheita Feliz, tá? Aonde vocês vão baixar. Cujo link é esse aqui, ó. Que eu vou clicar agora, ó. Para que vocês vão instalar. Lembrando que tá lá no... Se vocês quiserem sem propaganda, vai no canal do meu amigo que vai ter lá, beleza? Então eu vou clicar aqui no link para baixar diretamente. Para que vocês possam baixar aí também. Então será esse link aí que vai estar na descrição. Em curtado. Para que vocês possam ajudar o nosso canal. Pula propaganda. É bem rápido. Vocês viram ali que eu consegui rapidamente. E agora a gente vai para o que realmente interessa aqui no Games Imperdíveis. Que é a instalação do jogo. Vocês vão... A primeira coisa que vocês tem que fazer aí. É instalar aquele aplicativo de gerenciador. E depois vocês vão baixar aqui o APK. O Zip. Tá vendo? Zip colheita feliz. E vão clicar no Zip. Desse colheita feliz. Aí vocês vão ter já baixado. Vocês vão clicar agora no aplicativo. Lembra o aplicativo que eu pedi para vocês instalarem? Pode ser o RAR. Pode ser o Z arquivo. É... Eu acho que é Explorer. Alguma coisa assim. Tem vários gerenciadores. E praticamente são todos com a mesma função. Vai clicar no... Vai clicar aí no aplicativo. Vai aqui em downloads. Onde você normalmente vai estar o aplicativo APK. Vocês estão vendo ali. Colheita feliz, né? Vocês vão clicar no colheita feliz. E aí vai acontecer o seguinte. Vocês vão clicar agora em... Deixa eu ver aqui, cara. Extrair aqui. Se eu não me engano, extrair aqui, ó. Vocês vão extrair, ó. Extrair o arquivo. Tá vendo ali? Colheita feliz, ó. A pastinha. Vai clicar em colheita feliz. Aí o que que vai acontecer? Esse... J2M Loader. É o aplicativo para instalar. Ele vai funcionar como se fosse um emulador do colheita feliz. Só vocês clicarem em cima. Clica em cima, ó. E vocês vão clicar em instalar, ó. Bem simples. E bem fácil, né? Aí você vai clicar em instalar. Aí se pedir alguma coisa aí de configurações, que você precisa aceitar uma fonte desconhecida, é só você habilitar a fonte desconhecida. Não tem vírus. Não tem problema nenhum na instalação dos aplicativos. Um aplicativo bem antigo, né? De Java, se eu não me engano. E não vai dar problema, não. Aí vocês vão ver que o aplicativo vai estar instalado. Aí vocês vão clicar em concluído. Ou vocês podem clicar em abrir também. Vocês vão lá na página inicial. Vocês vão ver que vai estar lá, ó. Vamos ver aqui onde ele está. E está aqui o jogo. O aplicativo, né? O APK instalado, ó. J2M Loader. Para vocês aprenderem a jogar. Aí vocês vão clicar nesse aplicativo. Aí vocês vão clicar em permitir. Clica em permitir. E está vindo aqui que está a colheita feliz? Pois é. Esse aqui é o aplicativo Zip. Que estava lá. Lembra? Que vai... Esse aplicativo é como se fosse a ROM do jogo. É como se fosse a ROM. Como se você tivesse instalado o aplicativo de... De PSP, de GBA. E essa daqui é a parte da ROM. E aí é só vocês clicar. Eu clico em cima. E provavelmente vai estar abrindo o jogo, ó. Vamos ver aqui. Para a gente prosseguir, ó. Aí vocês podem clicar. Está em japonês, né? Cara, aqui essa parte aqui. Japonês, cinês, mandarim. Seja lá o que droga é essa língua aqui. Aí vocês vão clicar aqui no primeiro. Vai. Clica no primeiro. E aí vocês vão escolher. Se vocês querem com som ou sem som. Eu vou clicar sem som, pessoal. Porque eu tenho medo de que fique alto demais, tá? Mas vocês podem clicar aqui em qual que vocês quiserem. No caso aí vocês podem escolher com som. Porque vocês não estão gravando. Mas quem está gravando pode se sentir constrangido. Vocês estão vendo ali. Colheita feliz 2021, ó. E é justamente o mesmo colheita feliz aí que a gente escolheu aí. No nosso último vídeo. Muito obrigado, meu amigo PC. Do canal TI Master BR. É ele que está disponibilizando. Essa oportunidade para a gente jogar. Aí vocês podem mexer nas setas. Está vendo as setas aqui embaixo, ó. E o F seleciona, tá? Vocês vão explorando os botões, tá? Ainda não estou habituado com esses botões. Mas vocês podem clicar em jogar, ó. Tem alguns erros de português, tá bom? Eu não vou zoar mais esse erro de português. Que eu já zoei no último vídeo. Mas está aqui bem simples o jogo, ó. Que começa com algumas sementes. Vocês estão vendo ali. Na verdade, nem a semente, né? Aquilo ali é... Se eu não me engano, o fertilizante. A gente precisa comprar sementes, né? Vocês vão vir aqui em loja, ó. E aqui é onde está a loja. Aí vocês descem. Deixa eu ver aqui como é que desce aqui. Deixa eu ver a opção que desce. Tá. Não estou conseguindo ser. Tem que selecionar, tá vendo? Aperta o F que vai selecionar a parte de... A parte de comprar a semente. E vocês vão poder escolher aqui, tá vendo aqui, ó. Se eu não me engano, dá para escolher todas essas daqui. Essas opções aqui, ó. Aí vocês vão escolhendo. Rabanete. No último vídeo a gente colocou rabanete, lembra? Aí pode colocar milho. Pode colocar brinjela, tomate. Aí vocês podem se divertir. O jogo é totalmente offline. Não precisa de internet para vocês jogarem esse jogo aqui. E tem muita coisa. Deixa eu ver aqui. Essa parte aqui se tem mais para... Eu acho que só tem essas opções aqui para o meu nível. Se eu não me engano é isso. Eu acho que só vai até ali só. Vou apertar o R aqui para ver se ele vai mudar. Espera aí. Deixa eu ver aqui se ele vai mudar as opções de... Não, não vai mudar. Não sei se aumenta a level aqui. Ainda vou jogar. Para ver se aumenta o nível e ver se consegue comprar mais coisas. Que vocês podem ver aqui. Que só tem isso aqui, né? Até aquela parte ali. Deve ser possível colocar mais, né? Deve ser possível ter uma nova página aqui. À medida que a gente vai aumentando o nível. Mas dá para jogar. Dá para jogar tranquilo. Vocês podem comprar lá direitinho. Rabanete, ó. Clica no F. Aí vocês vão explorando o botão, ó. Aí você vai comprando ali. O F sempre é o que seleciona, ó. Aí vocês podem escolher bonitinho. Rabanete, etc. Lá. Vou colocar aqui para cima. Aí você vai e compra 4 Rabanete. Aí vocês podem ir comprando. E para quem quiser jogar, é isso aí. Tem como comprar cachorro. Tá vendo ali? O cachorro. A galinha. A vaca. Tem como comprar tudo isso aí. Então, pessoal. É isso daí. Aí está a dica para vocês. O colheita feliz. Para que vocês possam jogar, né? Aí vocês vão explorando. Tá vendo aqui tudo na seta, ó. Na setinha. Seleciona. Tá vendo, ó. Provavelmente não tem nada ali para colher. Aí fica aparecendo alguma mensagem ali em mandarim. Mandarim. De que não tem nada. Mas vocês podem jogar aí de boa, tá? Porque está funcionando, né? Ó. Vocês podem selecionar aqui a semente que vocês compraram lá, ó. Aí vocês vão aprendendo a jogar. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode deixar na descrição que a gente vai estar tirando dúvidas de vocês. Beleza? Então é isso aí. O tile está sempre disponível para atender necessidade do público. E tá aqui, né? Um vídeo bem especial. Ainda vou ensinar como instalar no PC. É porque no PC é mais difícil para eu gravar. Não é que é difícil para poder instalar. É mais difícil eu gravar e mandar para o YouTube sem nenhuma restrição. Normalmente o YouTube trata isso como pirataria. É como se fosse se você tivesse piratinho em algum jogo, tá ligado? Um jogo de celular. Mas aí você vai jogar no PC como se estivesse roubando, digamos assim. E aí o YouTube vê como coisa errada. Então vamos aí ver mais para frente. Vamos aguardar um pouquinho esse vídeo viralizar. E aí a gente vai mostrar como é que se joga no PC. Essa versão aqui. Vou tentar. Eu ainda não testei. Eu vou tentar no PC. Então fica ligado aqui no nosso canal que a gente vai trazer também esse tutorial. Então é isso aí. Mas dá para jogar pelo celular. E esse é o objetivo. Vocês virem ali que já está crescendo a nossa plantação. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram já sabe. Deixa o like aqui embaixo. E inscreva-se para acompanhar nossos próximos vídeos do canal Games Impedíveis. de Curita Feliz e de outros jogos nostálgicos que a gente ainda vai trazer aqui para o nosso canal. Que marcaram nossa vida, nossa infância, nossa geração. Então é isso aí. Tamo junto. E até então no próximo vídeo aqui do canal Games Impedíveis, pessoal. E aí